Foi identificado o corpo do homem encontrado decapitado neste feriado em Blumenau. Este já é o 17º homicídio do ano na cidade. O rapaz, identificado como Jean Carlos Cruz, tinha 26 anos. Ele já teve passagens pela polícia por violência doméstica e respondeu processos por furto e furto qualificado. O corpo foi encontrado ontem, sem cabeça, por volta do meio-dia, nos fundos de um condomínio em construção. Numa região que é conhecida como Cracolândia, no bairro Itoupavazinha. Segundo a polícia, o crime teria acontecido na noite anterior. Durante a manhã, alguns vizinhos da área disseram ter visto o corpo à distância, mas pensaram que o homem estava dormindo. Segundo a Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Blumenau, este já é o 17º homicídio do ano na cidade. A polícia ainda vai apurar as causas do assassinato.